Quem passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos mais belos cartões postais da cidade, na zona sul do Rio de Janeiro, observa uma paisagem nem um pouco comum para os verões chuvosos da região do país. Ao invés de um espelho d'água uniforme, já é possível se perceber locais com baixo nível de água e faixas de terra. Seu baiar mora no bairro há 10 anos e se preocupa com o impacto da estiagem desse ano. Já há algum tempo que a gente vê que a lagoa está cada vez ficando mais baixa, ali perto do clube, inclusive, você já vê ilhas de terra dentro da lagoa que nunca existiram. Ali a profundidade era pelo menos meio metro, entre meio metro e um metro. Segundo a Secretaria Municipal do Ambiente, o nível de água abaixo da média deve ser a ausência de chuvas e altas temperaturas no estado. A lagoa tem em média 3 metros e 20 centímetros de profundidade. A quantidade de água que fica acima do nível do mar, que costuma variar entre 20 e 60 centímetros no espelho d'água, atualmente está em 17 centímetros. Apesar do baixo nível, o órgão informou que a concentração do oxigênio dissolvido, que garante a qualidade da vida aquática, está equilibrada. Seguindo para a zona norte da cidade, a situação fica ainda pior. A Quinta da Boa Vista, um dos principais parques do rio, também já teve sua paisagem alterada com a falta de chuvas. Esse aqui era um dos lagos da Quinta da Boa Vista. Eu digo era, porque o que se pode ver aqui hoje é uma paisagem totalmente seca, bem diferente dos outros verões. Essas fotos aéreas do parque mostram como a etiagem alterou a paisagem. Para quem frequenta o lugar, a mudança preocupa. Isso aqui era lindo, todo verdinho, tudo, né? As pessoas transitavam mais aqui, agora realmente está horrível, né? Está parecendo a seca do Nordeste mesmo. Aqui tinha caiaque, o pessoal brincava aqui, tinha caiaque, pedalinho e tudo mais. Hoje em dia não tem mais esse serviço. Para biólogos, o cotidiano dos animais também está ameaçado se a estiagem continuar. Mas a previsão não é favorável. Segundo a meteorologia, o rio ainda deve enfrentar meses de intensa estiagem. Tchau, tchau. Tchau.